Eu quero um samba feito só pra mim Acabar, me virar, me espalhar Eu quero a melodia feita assim Quero sambar, quero sambar, quero sambar Porque no samba eu sei que vou me acabar Me virar, me espalhar A noite inteira até o sol raiar Eu quero um samba feito só pra mim Acabar, me virar, me espalhar Eu quero a melodia feita assim Quero sambar, quero sambar, quero sambar Porque no samba eu sei que vou me acabar Me virar, me espalhar A noite inteira até o sol raiar Ai, quando o samba acaba Eu fico triste então Ai, melancolia, eu quero alegria Dentro do meu coração Eu quero um samba feito só pra mim Acabar, me virar, me espalhar Eu quero um samba feito só pra mim Acabar, me virar, me espalhar Quero a melodia feita assim Quero sambar, quero sambar, quero sambar porque No samba eu sei que vou me acabar, me virar, me espalhar A noite inteira até o sol bailar Ai, quando o samba acaba Eu fico triste então Vai melancolia, eu quero alegria Dentro do meu coração Eu quero o samba feito, o samba feito Só pra mim me acabar, me virar, me espalhar Eu quero a melodia feita assim Quero sambar, quero sambar, quero sambar porque No samba eu sei que vou me acabar, me virar, me espalhar A noite inteira até o sol bailar Eu quero o samba feito, só pra mim me acabar, me virar, me espalhar Eu quero o samba feito, só pra mim me acabar, me virar, me espalhar Eu quero o samba feito, só pra mim me acabar, me virar, me espalhar Eu quero a melodia feita assim Quero sambar, quero sambar, quero sambar Porque com o samba eu sei que vou me acabar Me virar, me espalhar a noite inteira Até o sol raiar Ai, quando o samba acaba Eu fico triste então Vai melancolia Eu quero alegria Dentro do meu coração Esmol nua Cep 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 zuyu Transcrição e Legendas por Quintena Coelho